Pô, pra você me sentindo na Bahia agora Tamo aí numa Bahia também Vamos ao buchinho Curtindo o Brague Music Brague Music Sai do cerro agora Cansadaço, vem por do sol irado Hoje pra sentar num bar busco, então o Bob E vamos curtir um susto de abacaxi Irado também, isso aí, a vida tá boa A vida tá boa A cara do garoto, o moleque não para de rir O sorriso dele é constante Vivo de tudo, longe dos problemas Perto das soluções Então, a parada tá boa Graças a Deus Valeu galera, valeu Otavinho Valeu Leozão, meu primo, tamo junto Fiel, porra, mó saudade Vitinho, eu só com vocês em pensamento E esse vídeo é pra vocês aí, ó Valeu, molecado